Qual que é o nome do KNG? Ah, é Vito Giuseppe. Cara, que nome louco, né, cara? Vito Giuseppe, cara. Eu acho muito louco o nome dele. Vito Giuseppe. Deixa eu ver o que ele vai falar. Ó, muita bala, pouca ideia. Profissional. Beleza? Deixa eu ver o que ele vai falar aqui nesse momento marcante, né? Da carreira deles, cara. Eles que voltaram ontem batendo em cachorro morto, né? Batendo em um monte de time que é jogo treino. Mas isso é bom, cara. Porque vai dar confiança pra eles enfrentar times maiores, né, galera? Ficou meio que bateção de cachorro morto, não ficou, não? Ficou, né, galera? Papo reto. Não tô forçando, não, pô. Qual o time que eles ganharam? O Triunf? Eles ganharam o da Triunf também? A Triunfeter traz três, cara. A Triunfeter traz... Eu não tô falando besteira, não. A Triunfeter é dois, eu acho. Mas eu não tô falando pra farpas. Eu tô falando que, cara, tá certo. Eles vão... Eles tão ganhando confiança. Um time novo, um time que tá se soltando, né, cara? Não tô falando mal dos caras, não. Inclusive o Vitor KNG é meu parça, pô. Ele meteu o boneco. Ele é um cara da hora demais. Vamos ver. Freio, arrasta pra cima. Não, não. Cara, como é que eu volto? Como é que eu volto pra cá, né? Olha o desgosto da senhorinha, cara. Olha o desgosto da senhorinha vendo isso, ó. Monterrey, fica onde? Monterrey NL, galera. Alguém sabe me dizer? Monterrey NL. Nova... Nova York não é, né? É México? Caramba, é no México isso aqui? Ué, mas o que eles tão fazendo lá no México? O campeonato é lá? Monterrey e Osasco? Monterrey e Osasco? Você disse o plano? Eu disse o plano. Olha o VSM aí, ó. Olha o sorriso de flash. Olha o sorriso de bang do VSM. Tá bonito, hein, VSM? Caramba, o pai tá como, primo? Forte nas BMW. O pai tá como? Cara, imagina a vida... Cara, é incrível, né, cara? Porque a vida, a vida juntou esses maloqueiros num lugar só, cara. Vito KNG. Aí você pô... Ó, o TRK é o único cara que tem... É a única pessoa normal, cara. Aí você juntou Vito KNG com Lucas, Ren... Qual que é os outros? O Léo Drunk, né? O Léo Drunk que anda sóbrio, hein, galera? Parabéns aí ao Léo Drunk que largou as bebidas e tá jogando o fino, né? E os outros eu não lembro quem que é. VSM, é. O VSM eu já tinha falado. Eu já tinha falado o VSM, pô. Faltou ninguém, não. Ó, que vida da hora desses caras, né, meu? Que vida da hora, né? Mas eles que não joguem, não. Porque nós cobra, né, cara? Nós cobra, viu, KN? Fica aí de dancinha aí, pagando de bonitão aí. Não joga o fino, não, pela nossa seleção, pra você ver. Se nós não vai te cobrar. Aí, ó. Faz graça, ó. Mano, olha esses caras, velho. Que da hora, né? Como eles conseguem ser, assim, solto, né? É a maneira deles se manifestar no mundo, né, cara? Ah, o outro se drogando. Pesado, né, cara? Os caras sabem viver, né, bicho? Olha que louco, cara. O local onde eles estão se alojado, né? Deixa eu só entender, eles... A game house deles é no México ou eles estão lá por causa de algum bootcamp? Alguém sabe me dizer, galera? É no México ou eles estão por algum bootcamp? Eles estão refugiados. Pra jogar só, não tem game house. Ah, é? Não tinha nem patrocinador, né? Esses dias atrás, né? Vai ter game house como? O Gaule está construindo um apartamento, né? Poderia alojar os caras lá, o Gau. Pros caras treinar, pô. Ou eles ficarem nessa que você está agora, quando você se mudar. Ainda não tem. A seletiva é no NA. Entendi. Pô, cara, os caras merecem uma game house, cara. Os caras merecem, pô. Os caras devem estar aqui pagando o maior aluguel, né? Aí ganham o campeonato pra pagar este aluguel no México. Apesar que as coisas no México devem ser muito barato, né? Porque eles são o primo feio dos Estados Unidos, né? Tchau, tchau, tchau.